A situação de doação de lotes que não pertencem a pessoas que estavam ali naquele local, construíram suas casas, construíram família por mais de cinco anos, está para além do que permite o reúrbi. Essa conclusão foi publicada por Pedro Belo e em entrevista ao jornalista Célio Trindade, ele voltou a reafirmar que o que está acontecendo no bairro São Benedito, ali na área do Matadouro, é algo irregular se estiver vindo, como as pessoas estão dizendo, por meio do reúrbi. Vamos ouvir. Não pode, porque o reúrbi, pela lei que rege o programa, ele regulariza a casa das pessoas que já moram com mais de cinco anos, que eu olhei, se não estou enganado, salvo engano, mais de cinco anos naquele local com casa construída. Aí você pode pedir a área limitada, são áreas pequenas, área limitada, para poder você acessar. E ali é a área do município, que era do Estado, doada para o município, área municipal. Aquela área, para ser destinada e loteada para qualquer pessoa, pelo que eu entendo, ela teria que ter uma lei específica na Câmara, passar pela Câmara, ser votada, criar critério de doação, porque aquela área de todos nós, todas as pessoas que têm bem comum, e que esteja no município, ali é pouca, de todos nós. Teria que criar um critério para saber quem se classificaria para receber aquela área. a Célio. Então, eu acredito que, eu acredito que está irregular. Está irregular por dois motivos. Um, doando áreas públicas sem ter respaldo na lei, sem ter argumento, entende, sem ter uma lei específica para isso. E segundo, porque está atrapalhando o matador municipal, que o matador está ali, o descarrego da carne, os embarques dos animais, tudo vai ser atrapalhado com aquelas áreas sendo construídas. Sobre providências ao jornalista Célio Trindade, Pedro Belo disse que, provavelmente, nesta sexta-feira, o Ministério Público tomará ciência desta situação por meio de uma representação. Nós já sentamos sobre isso para a gente fazer já um documento, encaminhar já para a direção do Reúbe, e automaticamente também encaminhar o Ministério Público que tome conhecimento dessas áreas que estão sendo doadas indevidamente do município de Codó, até para coibir. E que a pessoa se explique que, se ele tiver um documento que garanta que ocorreu tudo certinho o processo, passou pela Câmara, tem uma lei específica para doação, que ele construa lá o prédio dele, que ninguém quer atrapalhar ninguém, Célio. Nós só queremos é que a coisa pública seja moralizada, que as coisas públicas não sejam dadas pessoalmente. Eu gosto do Célio, vou doar para o Célio. Eu não posso, eu sou só um agente público, porque eu não posso estar doando coisa para ninguém. O grande lance é esperar que o Ministério Público faça alguma coisa, né? Porque no momento em que você pede explicação ao Reúbe, o Reúbe é muito fechado. Se você passa isso pela Câmara, os aliados do prefeito não deixam que sequer uma indicação ou requerimento chegue ao Reúbe. Então a grande expectativa de vocês seria uma ação do Ministério Público? Uma ação do Ministério Público. Inclusive, houve lá também, quando a gente estava conversando, já algumas denúncias de outras áreas que foram também documentadas, feita a doação pelo Reúbe, áreas com a área maior do que o programa pode fazer. Então tem essas denúncias lá todinho. E a gente está apanhando essa documentação para encaminhar tudo para que seja averiguado pelo Ministério Público.